Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, aqui no meu canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Então, todos os dias eu estou gravando vídeos aqui no canal, todos os dias eu coloco vídeos novos aqui no canal. E se você gosta, se você curte esse assunto, se você gosta de receitas, receitas de bolo, como preparar bolos, várias dicas especiais, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, que tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Só antes de mais nada, eu quero te lembrar que se você quer aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do meu treinamento. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais. Então, para você conhecer, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. E só para lembrar, eu vou deixar a receita completa aqui abaixo do vídeo, na descrição. E até a próxima. Bom, então eu quero pedir para você preparar essa receita, e depois, deixe aqui nos comentários, abaixo do vídeo, como que ficou. Que eu vou ficar muito feliz em saber o resultado. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero apresentar para vocês alguns cursos que eu indico e recomendo. São cursos que me ajudaram muito nessa caminhada aí. Hoje eu tenho mais de 400 vídeos gravados aqui no canal. E muitas receitas, muitas técnicas que eu aprendi, eu aprendi com esses cursos. Então, eu vou passar aqui para vocês, curso bolos no pote. Você já viu aqueles bolinhos, preparados num pote? Muitos são, é muito interessante, muitas pessoas gostam para vender esses bolinhos, ou até para preparar para a sua família. É muito interessante você preparar esses bolos no pote, para poder vender, ou até para preparar para a sua família. Então, é um curso muito interessante, um dos melhores cursos que eu já fiz. É um curso totalmente online. Você pode acessar ele pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. E todos esses cursos que eu vou passar para vocês são cursos pagos, mas são cursos bem acessíveis. Não é muito caro, não. E o custo-benefício vale muito a pena. Curso Brigadeiros Gourmet. Você já viu aqueles brigadeiros todos utilizados, com muitos saborosos, com recheios diferentes. Muito interessante mesmo. Então, eu ainda não gravei esses vídeos de brigadeiro aqui no canal, mas eu vou gravar para vocês. Então, eu estou recomendando, recomendo fortemente que você também faça esse curso, que é muito interessante, é um conteúdo sensacional. Depois, o outro curso que eu quero falar aqui para vocês, o curso Bolo na Prática. Esse sim, é um curso completo. Você vai aprender a preparar mais de 20 tipos de bolos, recheios. É um curso muito interessante, que me ajudou muito. Muitos dos vídeos que eu coloco aqui no canal, eu aprendi as técnicas com esse curso. Lembrando que eu vou deixar o link de todos os cursos aqui abaixo do vídeo, na descrição. Outro curso que eu quero falar para vocês, lembrancinhas de toalha. Você já viu aquele pessoal vendendo aquelas toalhinhas, toda colorida, pintada, bem bonito mesmo. Então, é isso aí. Você vai aprender a fazer essas toalhinhas. É muito interessante mesmo. Eu fiz o curso e, olha, ficou sensacional mesmo. Eu indico fortemente que você também faça esse curso, que ele realmente vai ajudar você a vender essas toalhas. Ou até para distribuir, dar de presente para os seus amigos, para a sua família. Bom, agora o último curso que eu quero falar para vocês. Curso Avançado de Cupcakes. O Cupcake é um, é aqueles bolinhos, um bolinho, né? Um bolinho americano, o pessoal chama assim. E é um, a tradução é bolo no copo, né? Aqueles bolinhos, né? Tudo estilizados, né? Com recheios, com aquela cobertura bonita. Então, esse curso você vai aprender a preparar esses cupcakes e também como vender, como está comercializando esses cupcakes. Então, esses foram os cursos que eu queria falar para vocês. Lembrando que o link de todos esses cursos vão estar aqui na descrição. Você pode ir lá, pode conhecer. Eu recomendo muito que você adquira, ou todos eles, ou pelo menos um. E depois deixa nos comentários aqui abaixo do vídeo o que você achou desses cursos aí que eu estou recomendando para você. E que fizeram muita diferença para mim nessa época de crise aí. E a gente tem que ajudar as pessoas, né? E esses cursos realmente me ajudaram muito. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu quero agradecer a todos vocês. Os 6 mil inscritos aí no nosso canal. Quero dizer que a gente continua gravando os vídeos todos os dias, né? E passando para vocês o passo a passo dos vídeos, né? E quero agradecer o carinho de todos vocês pelos comentários que vocês deixam para mim. A todas as pessoas que curtem os vídeos, né? E também não esqueça de compartilhar os vídeos. Acesse o nosso blog. Conheça. Todas as receitas também estão lá no blog. Então era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu até quero gravar mais vídeos assim, mais frequentemente. Deixe nos comentários aqui abaixo do vídeo. O que você achou? Gostou desse novo formato? Gravar alguns vídeos falando direto assim com vocês? É que eu quero saber. Se vocês gostaram, eu gravo mais. Se não, eu continuo gravando no modo antigo. Mas vou estar sempre gravando novas receitas para vocês. E a nossa intenção é sempre querer ajudar. Tá bom? Então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.